Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui Hoje mais um Cubos vs Minis Onde a gente vai abrir um jogo hoje Eu não vou fazer um unboxing mesmo A gente chama de Cubos vs Minis Porque as vezes o jogo já está aberto E o jogo que eu trouxe hoje é o Evolution É um jogo que não tem no Brasil ainda E o que acontece? Ele é praticamente um card game Onde tu vai baixando cartas E tu vai criando novas espécies E aí tu vai evoluindo tanto a população dela Quanto o corpo, o tamanho do corpo dela Só que acontece, quanto mais gente Tu precisa alimentar mais E aí tu vai tentando coletar comida Se não coletar comida tu vai ter penalidades E também existem os animais herbívoros E os carnívoros Os herbívoros podem coletando de um lago que tem na mesa Ou os carnívoros não Os carnívoros eles tem que tentar se alimentar de outros animais Então tu pode se alimentar tanto de uma espécie tua Como uma espécie do adversário E aí tu vai somando pontos como? Tu vai contando pontos cada alimento que tu vai coletando No fim da rodada tu vai botando ainda no saquinho Isso aí vai dar pontos lá no final do jogo Além ainda da população ali Contar a pontuação Mas hoje eu não vou falar das regras Eu vou fazer só um box com vocês E em breve aí eu faço um vídeo falando das regras Vamos lá então ver os componentes do Evolution Que já tem essa arte aqui magnífica Pelo menos eu acho Valeu, um abraço Então tá pessoal Vamos lá, vamos falar aqui Então vamos abrir o Evolution Já deixei meio rasgadinho aqui Para a gente poder abrir com mais facilidade a caixa Vamos tirar aqui Quando a gente está gravando essas coisas Sempre é mais difícil arrancar o plástico Então vamos pegar aqui Agora sim Tem gente que não tira o plástico Rasga por baixo Assim para ficar mais fácil de limpar a coleção depois Mas eu gosto de tirar Então vamos lá Primeira arte, né A arte da capa já começa linda demais Deu? Saiu aqui Bom Manual Eu já olhei o manual antes de comprar Não é um manual longo Ele é bem ilustrado Tu vê que ele tem até um certo número de páginas Mas tu pode ver que ele não tem muito texto Nas páginas É bem ilustrado Tá uma gramatura bem grossa aqui do papel E aqui no fim ainda explica cada uma das cartas Por isso que deixa ele um pouquinho maior Mandei a explicação das cartas Como referência Ah, aqui já fala das expansões Climate e flight Então são animais que voam E também a questão do clima Muito bem Vamos ver aqui o que mais Acho que é propaganda da editora Com os jogos deles Ah, isso aqui Deixa eu ver se é isso aqui É isso aqui É um resumo para cada jogador Bem legal Porque Aqui explica cada uma das fases do jogo Eu não vou falar das ervas E aqui fala das cartas Tem o resuminho das cartas aqui Obviamente esse aqui está em inglês Mas e o material bem bom também Então acho que devem vir Não, vem só dois Achei que vinha um para cada jogador Esse aqui é o lago Onde ficam as comidas Na rodada A gente vai baixar cartas Para decidir quantas comidas a gente vai ter Aqui são os tokens de comida Então A gente tem aqui Aqui desse lado é a parte da vegetação Se tu vira o token Aí é a parte de Comida mesmo Mais para os carnívoros Então quando Tu atacar um animal Um herbívoro Vai estar assim Aí quando se for um carnívoro Vai virar Para ser uma comida dele Então Está aqui Bastante token Tem os dez ali São três fones O que nós temos aqui Isso aqui é o shieldzinho De cada jogador Eu nem lembrava Que tinha isso aqui no jogo Sinceramente Porque Então não tem muito O que esconder no jogo Mas aqui são Tem seis shields Um para cada jogador Zip logs Aqui Isso aqui São os tabuleirinhos Já para Para cada espécie Cada jogador Começa com uma espécie Mas tu pode Tendo mais espécies Mas quanto mais espécie Mais comida tu tem Obviamente Tu pode fazer mais ponto Mas também Tu pode acabar Te prejudicando E essa versão É legal que é o seguinte Tu pode jogar Tanto assim Na vertical Botando na tua frente E aí tu vai ter Esses cubinhos Para marcar E Tanto tu pode Botar ele Do outro lado Na horizontal Da esquerda Para a direita Aqui Aumentando Ou aqui Aqui Assim De baixo Para cima Essa versão Já é uma versão Nova do jogo Se vocês olharem Vídeos Vocês vão ver Que a outra versão Isso aqui Não tem essa cor Não sei se Também tem duas cores Verde E um mais clarinho Um amarelinho Nas outras versões Era tudo a mesma cor Então repara Que tu pode ter Várias espécies Por jogo E assim como As espécies Também podem morrer Durante o jogo Além disso Tem esses cubinhos Que são os cubinhos Que a gente marca aqui Porque aqui O que tem Tem o tamanho Do corpo Do animal E a população Então parece Que nas outras versões Era tudo marrom Aqui eles já fizeram Uns verdes E outros marrons Um para o corpo E outro para a população Que a população Tem a ver Com a quantidade de comida Que tu vai precisar Ter no jogo Então aqui Cubinhos Esse aqui É o token De primeiro jogador Eu achei um tanto Quanto exagerado Mas legal Criativo E aqui São as cartas Vamos ver se eu consigo Abrir aqui Para mostrar Para vocês Algumas Essa parte Que normalmente É mais difícil Ainda mais Para quem não tem unha Aqui Esse é o tipo De vídeo Que tu não consegue Fazer duas vezes Tem que fazer uma vez E torcer Para dar certo Não demorar muito Então olha aqui Olha só Que magnífico Pessoal Essas cartas Olha só O que é a arte Do jogo Esse aqui É um carnívoro Está vendo Então tem as cartas Aqui Esses números Embaixo A gente joga Porque no início Da rodada Cada um Vai botar Uma carta Virada para baixo Naquele lago E aí depois A gente desvira E a gente vai saber Quantas comidas Vão ter ali Vão ser adicionadas Só que tem número negativo Então daqui a pouco Dependendo da estratégia Tu não quer que Esteja tanta comida lá Então pode acontecer De ter que tirar a comida A partir da segunda rodada De lá É mais difícil de acontecer Mas pode E aqui tem mais cartas O insert é bem legal Só que eu estou achando Que nesse insert Não, acho que entra Estou pensando se vai entrar As cartas deslivadas Acho que entra Acho que entra Todas ali deslivadas Tem bastante carta Como vocês podem ver aqui Tirei Mais cartas Mesma ideia Só muda Cada carta Cada carta tem uma função Diferente Por exemplo Essa daqui Se não me engano Esse aqui é pescoço longo Aí na hora de alimentação Como ele tem pescoço longo Ele pode pegar Comida da reserva geral Não do lago 1 a mais Por exemplo Então ele vai se adaptando E é bem legal pessoal O jogo é bem temático Vou ver se em breve Eu consigo fazer um vídeo De regras Mas eu quero dar umas jogadas Nele antes Para pegar bem as regras Então está aí Componentes do Evolution Valeu pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau